imagem estourada 10 metros de altura uma região aqui legal para voar 15 metros de altura vamos tirar o céu já está de zoom não estamos de zoom vamos ver o que nós vamos encontrar pela frente os caras estão mexendo o limão 19 metros de altura está dando uma conferida nessa área de limão ver se tem alguma coisa novidade passar no Fiat Uno ali buzinando tem alguém colhendo limão aqui hoje um barraquinho aqui tirar o céu o sinal está ótimo vamos estar observando aqui essa lavoura de limão galera 400 metros aqui vamos ver aqui se tem alguém aqui nos olhando e não baixar a câmera aqui 19 metros plantação de limão Taiti aqui está show do milhão vamos estar virando aqui para o lado do Forever Forever está aí na frente galera mata seca aqui amarelou o sinal galera o que tem aqui o sinal malerou vamos para cá um pouco o que tem aqui de novo pensa pai não é o que braga eu não falei nada com o tigrão não vamos aqui galera vamos estar sobrevoando nessa região aqui 350 metros só passar por aqui vamos sair aqui no fundo da casa do Forever amarelou Forever está aqui de boas 47 7 metros de altura vamos ver aqui o Forever galera pegar aqui 700 e poucos metros Forever não está em casa daqui a pouco ela vai querer retornar para casa vamos ver essa casa aqui vamos aqui galerinha vamos voltar 900 metros de distância pegar aqui pelo menos essa casa que amarelou de novo estamos aqui no cantinho dessa lavoura do Dai vamos olhar para o chão passar por cima vamos pegar aqui vamos pegar aqui está voltando aqui né galera o Forever está aí de novo voltar para casa que é o melhor que nós fazemos pegar aqui o limão bem baixo bem baixo região aqui do limão trazer aqui no limão aqui 49 a altura aqui 40 62% de bateria vamos ver vamos ver o que tem nesse limão aqui vamos do cine de novo 30 metros de altura galera acho que consegue ver algumas pessoas aqui 36 35% de altura estou falando baixo demais estou gravando a tela não estou tirando nenhuma foto velho pelo amor de Deus hein Drone Maranguá fiquei tensa agora nesse voo da manhã cadê o povo aqui do limão galera não estou vendo ninguém aqui estamos 34 metros de altura vamos passar aqui em cima da casa do tiozinho que já vou sair aqui na roça nossa só para descarregar essa bateria mesmo estou no modo 34 metros de altura passar aqui passar aqui na casa do Cleo de Lebrestel imagina um talesgal galera estou vendo a obra aqui já colocou uma telha Cleo colocou uma telha aqui na obra ali estourada estourada 100% estourada a imagem para mim acho que meu celular está com a lente baixa não colocou telha nenhuma celular aqui está ruim demais da conta 57% de bateria 23 metros de altura pegar aqui a roça do Braga a roça e a roça e a roça Ah, pega. Porcentagem aqui, que porra de câmera é essa, mano? Fiz o vídeo todo com a câmera estourada, a imagem, galera. O vídeo tudo com a câmera estourada. É brinco, hein? Mais um vídeo, peba, como diz o meu amigo Cleonte. Mais um vídeo, peba. Peba, peba. Mais um vídeo, peba. A imagem era para estar assim, eu fiz aquela merda da imagem estourada. Então, galera, vamos dar um zoom. Vamos alinhar. E vamos puxar o drone para trás. Cavalinho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Se inscreva no canal.